Ó, Fernando Haddad acabou de chegar, ele que veio do ABC Paulista, parou em casa pra tomar um café. Então vamos direto ao vivo com a Flávia Travassos. Flávia, é com você. Tá aí, Lívia. O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, acaba de chegar na sessão eleitoral aqui em uma escola em Indianópolis, na zona sul da capital paulista. Ele chegou acompanhado pela esposa, chegou com flores na mão, rosas vermelhas. Ele nesse momento aí assina a ficha, todo mundo posicionado aí, acompanhando a votação do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Ele voltou agora à mesa, fotógrafos e cinegrafistas, repórteres aqui, acompanhando cada momento da votação do candidato Fernando Haddad. Ele agora se direciona à urna, entrou lá. A gente consegue ouvir aqui o barulhinho do confirma. Clima calmo. Clima calmo. Nesse momento, só o candidato está aqui dentro da sessão eleitoral. Está aí, Fernando Haddad acaba de votar em São Paulo, na zona sul da capital paulista, acompanhado pela esposa. Estão sorridentes aí a esposa. A Ristela segura uma rosa vermelha. E Fernando Haddad faz aí o rei de vitória. Ele que tem a maioria das intenções de votos. Gente, então como prometemos, vamos ouvir então o candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. É difícil julgar pelas pesquisas o que vai ser a eleição nacional. O que a gente espera é que as pessoas compareçam para votar. Isso é o mais importante. A pessoa depositar a sua esperança na urna, o seu amor ao Brasil, o seu amor a São Paulo, com consciência tranquila de que estará fazendo o melhor para a nossa democracia. Hoje é o dia da democracia. Nós temos que saudar e celebrar a democracia. Candidato, as pesquisas mostram o senhor como favorito. Eu fui votar com ele em São Bernardo, estou vindo de lá. E lá para a tardezinha nós devemos nos encontrar para acompanhar a apuração e aí nos manifestarmos em relação ao resultado. Candidato, estamos ao vivo aqui no SBT. Candidato, estamos ao vivo aqui no SBT. Queria saber se o senhor está confiante. Aí as pesquisas mostram o senhor como favorito. Como é que o senhor enxerga esses números? Olha, pesquisa a gente sempre tem que ter cuidado. Mas as pesquisas de véspera são pesquisas muito próximas do resultado final. Raramente um instituto vai colocar em risco a sua reputação, dando uma coisa muito distoante do que provavelmente vai acontecer. Mas quem diz, quem dá a última palavra não é o pesquisa, né? É o eleitor hoje. E o que a gente pede é que as pessoas compareçam. É o dia do eleitor, é o dia mais importante da democracia, é o dia que o eleitor se manifesta nas urnas. Então a gente quer que a abstenção seja baixa e que as pessoas valorizem o que nós conquistamos lá desde os anos 80. É o direito de votar, é o direito a ser livre, sem nenhum tipo de arbitrariedade, sem autoritarismo, que é isso que tem que ser varrido do nosso país, qualquer vocação autoritária. Está bem? Fernando Haddad, então falando ao vivo do colégio eleitoral em que ele votou na capital paulista, ele relembrando aí, pedindo para que não haja tanta abstenção de voto, né? Para que as pessoas compareçam às urnas, que votem. E também dizendo que no final da tarde estará com o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva do PT para acompanhar a apuração dos votos. Ele que esteve com Lula também no momento do voto de Lula no ABC paulista. Ele agora continua falando com a imprensa? Vamos tentar ouvir mais um pouquinho? O dia da democracia é de uma crueldade, de uma maldade que não tem precedente na história da redemocratização.